Música Eu não tenho um nome mexicano Eu não tenho um nome brasiliana Longe de casa Há mais de uma semana Milhas e milhas distante Do meu amor Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando Voando alto Perto do céu Saio de noite Falando sozinha Vou andando em qualquer bar Faço o meu caminho O rádio toca uma canção Que me faz lembrar você Eu fico louco de emoção E já não sei o que vou fazer Estou a dois passos Estou a dois passos Do paraíso Meu amor Vou te buscar Estou a dois passos Do paraíso Talvez eu fique Eu fique por lá Estou a dois passos Do paraíso Não sei por que eu fui dizer Bye bye Baby bye 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 Estou a dois passos Do paraíso Meu amor Vou te buscar Estou a dois passos Do paraíso Sei se vou voltar Estou a dois passos Do paraíso Não sei por que eu fui dizer Bye 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 bye